Oi meninas e meninas também, oi gente, vou estar mostrando aqui para vocês a minha pronta entrega de panos de copa e não sei como é que você fala em sua cidade, algumas pessoas falam pano de copa, pano de prato, então vou estar mostrando para vocês um por um aqui da minha pronta entrega desses paninhos. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.